Se você quer brigar com as coisas que estão sofrendo Se você quer brigar com as coisas que estão sofrendo Se você quer brigar com as coisas que estão sofrendo Se você quer brigar com as coisas que estão sofrendo Se você quer brigar com as coisas que estão sofrendo Se você quer brigar com as coisas que estão sofrendo Se você quer brigar com as coisas que estão sofrendo Se você quer brigar com as coisas que estão sofrendo Se você quer brigar com as coisas que estão sofrendo Se você quer brigar com as coisas que estão sofrendo Já não vou saber Que o papo a gente é pra ele O amor é ser feliz Que o que a gente Tudo vai ser feliz Você tem que aprender a ser feliz Que o amor é o final Você tem que aprender a ser feliz 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 Se inscreva no canal.